Espanhola Eu quero, quero, quero ver você sambar Joga fora a castanhola Que eu lhe dou um pandeiro pra brincar Espanhola Eu quero, quero, quero ver você sambar Joga fora a castanhola Que eu lhe dou um pandeiro pra brincar Não sou toureiro, não pego touraunha Não fui a catalunha, mas já vi você dançar Espanhola, você dança muito bem Mas eu quero, quero ver você sambar Espanhola Eu quero, quero, quero ver você sambar Joga fora a castanhola Que eu lhe dou um pandeiro pra brincar Espanhola Eu quero, quero, quero ver você sambar Joga fora a castanhola Que eu lhe dou um pandeiro pra brincar Não sou toureiro Não sou toureiro, não pego touraunha Não fui a catalunha, mas já vi você dançar Espanhola, você dança muito bem Eu quero, quero, quero ver você sambar Joga fora a castanhola Joga fora a castanhola Joga fora a castanhola Que eu lhe dou um pandeiro pra brincar Joga fora a castanhola Joga fora a castanhola Obrigado.